Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha estão reunidos em São Paulo. Eles discutem principalmente a ampliação do comércio e investimentos entre Brasil e Alemanha. Vamos voltar ao vivo a capital paulista. O repórter Leonardo Meira tem outras informações sobre a reunião. Leonardo? Boa tarde, Malu. Boa tarde a você que assiste a TVNBR. Nesse exato momento, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha, Joachim Gauke, participam de um encontro bilateral aqui no Centro de Convenções World Trade Center na capital paulista. Nessa conversa estão presentes temas como iniciativas de cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação, ampliação e fortalecimento do comércio e investimentos entre os dois países e também parcerias na área de energia renovável, além das perspectivas da negociação entre o Mercosul e a União Europeia e os efeitos da crise econômico-financeira internacional. Além disso, também deve ser tratado o tema do apoio do governo alemão ao programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo federal que permite que brasileiros possam estudar no exterior com o auxílio de bolsas de estudo. Até agora, já foram implementadas 1.614 bolsas de estudo para que brasileiros estudem em universidades alemãs. Após esse encontro bilateral, a 1h da tarde, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Joachim Gauke vêm aqui para essa sala, vão fazer uma declaração à imprensa e a 1h30 da tarde vai ser oferecido um almoço em homenagem ao presidente alemão. Logo mais, às 2h30 da tarde, a presidenta Dilma e o presidente Joachim Gauke vão participar da abertura da 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que tem o grande objetivo de ampliar e fortalecer os laços comerciais entre os dois países. Vale lembrar que o Brasil é o maior parceiro da Alemanha aqui na América Latina. Só para se ter uma ideia, em 10 anos, a relação comercial entre os dois países cresceu três vezes. Essas relações somaram 7 bilhões de dólares em 2002 e em 2012 esse valor saltou para 21 bilhões e 500 milhões de dólares. Isso corresponde a aproximadamente 22% dos fluxos comerciais do Brasil com a União Europeia. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e fica atrás apenas da China, Estados Unidos e Argentina. Voltamos com você aí no estúdio, Malu. Obrigada, Leonardo. E você pode acompanhar ao vivo aqui pela NBR a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da Alemanha, que está marcada para uma hora da tarde. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho